No Vale do Aço, seis pessoas foram detidas pelo mesmo crime, viu? No bairro Veneza, em Ipatinga. Com eles, a polícia encontrou maconha, pasta base de cocaína e dinheiro. Gisele Ferreira está de volta. Saulo, essa operação da polícia militar em Ipatinga aconteceu na noite de ontem, no bairro Veneza, na rua Florianópolis. Informações anônimas chegaram à polícia dando conta de que, neste local, estaria ocorrendo uma intensa movimentação de tráfico de drogas. A polícia montou um cerco, passou a monitorar o local e, quando os suspeitos viram a proximidade, a aproximação dos militares, eles tentaram correr, se esconderam, tentaram se esconder em outra residência, mas eles acabaram sendo presos. Ao todo, a polícia prendeu seis pessoas, entre homens e mulheres. E os militares apreenderam, no local, uma porção de maconha, 50 buchas do mesmo entorpecente, dois pinos de cocaína, vários pinos vazios e quase 100 reais em dinheiro. Esta operação contou com a ajuda do cão da polícia militar, o Lion, para poder ajudar a ter um resultado positivo nesta operação. Todas as pessoas foram levadas para a delegacia de polícia, junto com este material que foi apreendido. Saulo. Obrigado, Gisele Ferreira, falando do Vale do Arço.